Salve família, sejam todos vocês a mais um vídeo aqui do canal e galera hoje estamos aí com um jogo diferente né mano American Truck Simulator, é meus coleguinhas, hoje a gente vai dirigir em território diferente mano e caminhão diferente galera Olha a chapoca desse caminhão aqui mano, olha que tamanho, caminhão Mac mano, que doideira galera Olha que máximo isso aqui mano, olha essa paisagem diferente né galera, a interface do game é a mesma coisa que do Euro Truck Eu tava vendo, mesma né, também apesar que é a mesma né, SCS né galera, tá também tudo no Ultra aqui pra mim galera O American Truck Simulator, olha só, tá no Ultra né, e a resolução do meu monitor é 2560x1080 né, tá no máximo aí E o jogo tá lindo mano, tá bacana, tá bonito, tá show de bola galera Então vamos fazer uma estreia aí né mano, porque tá louco ó, escuta o ronco desse bicho aqui mano Ave Maria bicho velho, olha mano, isso aqui é uma casa, micro-ondas mano, olha isso cara Meu Deus mano, estamos aqui em algum lugar aqui do Arizona galera, eu escolhi o Arizona então pra gente Ó, escutou, escutou, escuta aí, olha os botõezinhos aqui ó, vermelho e amarelo ó Ei mano, parar ó Ave Maria mano, vamos embora, vamos embora Nossa Senhora mano, ó Meu Deus mano, vamos lá Olha isso mano Mano, lembrando vocês aí É, não dê bola pro Lucas aqui não mano O Lucas é meio abobado com esse jogo novo aqui que nós vamos jogar agora aí, beleza? Olha aí mano É, cara, nós estamos em algum bagulho petrolífero aqui, não sei Não sei mano O American Truck galera, é muito legal né mano A questão do mapa, de paisagem e caminhão também mano Eu curto pra caramba Como você curte o que você nunca jogou na vida cara Mas eu tava... Ave Maria mano, tamo jogando agora Pé na estrada mano Mano, vocês estão escutando o ronco desse demônio aqui mano Olha isso mano Nossa Olha o tamanho desse jacho mano Vambora Galera, lembrando aí também Vão deixando nos comentários aí né Deixando nos comentários aí sobre a questão do... Do áudio aí, do game também né A gente tá meio ajustando ali do Eurotruck Eu acredito que deve tá bem melhor já pra nossa série do Eurotruck aí né E agora galera, a gente vai... Olha isso mano, que da hora esses cenários mano É bem diferente do... É bem diferente do mundo do Eurotruck né galera Eu acho muito da hora cara, essa questão de... Da paisagem... Quando a gente tá viajando né, tá dirigindo Ó... Psssss... Ih... Tá lasqueira mano, olha o tamanho desse bicho aqui mano Ó... Mano, é muito gostoso dirigir esses caminhões nesse jogo mano Vocês estão... Vocês estão doidos mano Olha aí mano Eurotruck... 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 Ó... Vão... Vão segurar aqui Aê galera, vambora, vambora... Bora... Mano, que doideira isso aqui cara Vamos... Ai... 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 Por que que tu parou, fi de quenga? Cara, eu fico... Eu... Eu... Não conhecia simulador de verdade Vamos dizer assim né mano E aê... Cara... Esse Eurotruck... E esse American Truck mano Meu Deus cara, que tipo... Olha ali mano, que legal cara Negócio da média Temperaturas Olha aí mano Que doideira mano A gente poderia até ver as informações aí do... Do caminhão né galera Eu ainda vou mexer mano Em alguns ajustes aí né Em... Em questão de... Por dentro do caminhão Pra gente afastar um pouco mais o banco né Pra poder enxergar os retrovisores E coisa e tal Olha mano Eita Nós mano O bicho é bruto galera Vamos virar aqui Opa Eu falo que eu não era Acostumado galera Com os outros simuladores Pela questão que Mano Nos consoles é muito Nós temos É muito limitada essa parte né mano E... É muito... É muito legal essa parte de... De ter NPCs no mapa né galera De ter... De ter outros veículos Outros caminhões né Mano É... É doideira mano Eu não sei explicar pra vocês aqui não hein Deixa eu abrir aqui um pouco Será que eu vou conseguir fazer a curva aqui Vou olhar Eita mano 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 Nós estamos num aeroporto galera Que que é isso rapaz Olha Mano do céu Ali Olha isso mano O pessoal tinha comentado galera Que... Tem como a gente Abaixar a... Os vidros da janela No... No... No game né É... Mas eu acredito que isso É... Não sei se no American Truck É a mesma coisa né E no Euro Truck Mas eu acredito que essa questão Seja molde Porque quando a gente põe a cabeça aqui ó Ele já... Ele já... Ele já aumenta o som ó Então eu acredito que... A janela já... Já esteja abaixada né Eu recebi muito comentário aí da galera falando que... Tinha como abaixar o vidro E... Eu acredito que... Como a gente já põe a cabeça pra fora ali Hehehehe Ó mano ó Psss Eita Vamos embora mano ó Opa Meu Deus cara Tem nada a ver com os sonhos dos caminhões dos jogos de console galera Mano é uma coisa absurda galera Ó vamos... Vamos descarregar aqui no... Ó mano aqui Já me judiaram ó Já botaram no lugarzinho mais apertado ali ó Vamos ver vamos... Vamos dar uma de bonzão aqui mano ó Botaram no lugarzinho aqui bem apertadinho mano ó Olha que doideira isso mano Olha o tamanho dessa bitela mano Desse caminhão Vamos ver se eu... Ler um pouquinho Uh... Arranhei cara Eu acredito que é o... Quase o mesmo Mac que tem no FS22 galera Se não for o mesmo é muito parecido mano Olha rapaz Não tô nada mal não hein Pro primeira entrega aí ó Esse jogo aqui eu acho que eu vou passar mais tempo Estacionando do que... Nós na estrada hein galera Ó Opa Olha o cara olhando ali mano Nós estacionar mano Que doideira Mano do céu Até que não é feio o... O desenho deles não mano ó Vamos desligar aqui Vamos baixar o nosso... Olha lá ó É do outro lado Aí galerinha Conquista avançada Conquista avançada Mano do céu Que jogo doido galera E o mais legal é que ele não tem muita diferença do... Do Euro Truck Praticamente nem diferença A não ser o estado né mano Que aqui é na América né ó American Truck Então eu comecei no estado do... Arizona né mano Foi meio que... Olha aí lá no mapa lá E vi ali a Arizona Olha aí mano ó Mesmo esqueminha Essa é a sua sede Essa é uma garagem bem simples Mano Tá mais bonitinha Tá mais inteira Que a do Euro Truck Essa sedezinha aqui galera Beleza Boa sorte Valeu Como sempre né mano A gente não tem caminhão Vou fazer mais um trabalho aí mano Que eu adorei Esses caminhões aqui mano Vamos ver Olha só mano A gente começou aqui no Arizona Então A gente tem Novo México Colorado O Tá O não sei o que O Iomong Ida Rul Oregon E o Washington mano E aí a gente fala assim Ah rapaz Ó É pouca coisa Mas mano do céu Não Eu acho que comecei em Phoenix Né mano Kingman Tucson Serra Vista Acho que foi no Arizona Foi aqui em algum lugar do Arizona Mano Olha aqui Nós temos aí então galera Papel pra gente levar Roupas Tubos de ferro Frutas Vegetais congelados Ó A maioria É É tipo Mano É tipo É igual mano O Euro Truck Né Mas Um pouco diferente É o caminhão Né mano E eu acho que as cargas De repente O desenho Das cargas Pode ser um pouco diferente Né Os baús E coisa e tal Mas olha aqui os caminhãozinhos Doido Mano Muito da hora Cara É bem diferente Os caminhões aqui Muito diferente mesmo Argamassa Roupas Vamos ver um aqui galera Que tá muito top Isso aqui mano Ó Comida enlatada Fertilizantes Espécie Mano É muita coisa Pra gente escolher galera É muito mesmo Esse aqui acho que é um Mac Né mano É o Mac E esse é o Freakliner Galera Freakliner Vamos pegar esse Freakliner Aqui Que eu Tenho um Freakliner No SnowRunner Né galera Vamos ver Pegar trabalho Aqui Mano Veja a hora De nós Ter o nosso próprio caminhão Tanto no Euro Truck Né Como aqui no American Truck É Você que tá passando aí Pelo vídeo aí agora Mano Vendo essa empolgação Besta minha aqui Jogando esse game Mano Dedina o like aí Pra curtir o vídeo aí Se inscreve no canal Mano A série vai ser top Demais Mano Muita coisa bacana Aí no canal Vamos ver aqui então Olha aí Galera Tops Mesmo Freakliner Galera É um containerzinho Né mano Da hora Deixa eu ver aqui As informações Aqui O dano da carta Tá Pera aí Vamos ver O F1 é pra pausar O F2 é os retrovisores O F3 é o mapa O F4 Ah mano É pra ajustar O F5 é o zoom Do mapa Eu acho que depois Eu vejo Eu não me lembro Como é que faz Pra ver o A questão do Oxi mano Tirei acho que um Captures de tela aqui Tô meio perdido aqui mano Deixa eu ver aqui Beleza Vambora Ave mano Esse aqui não é tão Ó Parece a buzina De um corsinha Vamos ver Uh Ó Ave maria Mano Ó Vamos embora Mas vamos embora Ah Esse aqui Galera Cadê Aqui Esse aqui Esse aqui Já é mais silencioso Mano Ah Eu gostei Do Ô, lô, 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 lô Aí, ó Oxê Vambora, mano, vambora Fazer mais uma entreguinha aqui Opa Mano, que demais isso aqui, galera Eita Aê Olha isso, galera Que jogo doido, mano Que game Toppersons Vamos ficar aqui na estrada Prestar atenção, né Olha lá, mano, olha que massa Carregamento de fardo, galera Opa, o bicho aqui é bom Ué, mano, mas abriu pra todo mundo? Ah, tá, ele ali da direita Disfarça, galera Porque eu nunca estive no Arizona Então eu posso ficar um pouco meio perdido aqui na Vou passar pra cá Nas Vamos ver as informações aqui do caminhão Milhas por... opa Vamos pegar uma fila só aqui Olha isso, mano Que doideira Opa Vamos pegar aqui A direita Vai deixando aí, galera Não esqueçam aí De deixar aí o feedback De vocês aí Na... Eita, rapaz Na questão do áudio Tá, galera Tanto o meu áudio aqui Comunicando com vocês Quanto o áudio em si do jogo, né A... A webcam também, né, galera Aumentei mais um pouquinho ainda Mas aí a galera já tá me ajudando Nos ajustes aí Então conto com a compreensão De vocês aí Eita, é aqui mesmo, hein E a paciência também de vocês aí, galera Pra me dar uma mão Nesses ajustes aí, beleza Mas eu acho que tá... Estamos já chegando Mano, não é esse anel viário aqui, mano Meu Deus, cara Já estamos chegando aí Num conceito bacana, tá 50... Ah, mano Eu quero ver se eu mudo Esse de milhas Pra KM, né Eu acho que deve ter Olha aí, rapaz Eita, porra Vai brincando um monte Com as câmeras aí Que tu vai tomar um tufo, seu cabaço Mano Só vai faltar pra ficar show Agora aqui o nosso setup O nosso cantinho aqui Nas nossas gameplay Pra ficar Topzera Só um G29 A galera vem me perguntando Bastante Se eu vou adquirir Claro, galera A gente vai trazer aí, né, mano O G29 aí Mas Por enquanto eu tô Esperando, né, mano Comprei primeiro agora aí Todos esses equipamentos, né Infelizmente Não consegui comprar O G29 Mas vai vir, mano Uma hora Uma hora ele vem Mano, olha Que legal O desenho Das paisagens Aqui no American Truck Mano Que da hora, mano A gente vai seguir A gente vai seguir com a série Dos dois games aí, galera Do American Truck E do Euro Truck Simulator 2, né, mano São dois Jogos Excelentes aí, mano De qualidade É Incrivelmente Absurda E, cara Eu fico Tô abismado, mano Eu Mano, eu vou falar pra vocês Que jogo top, mano Que jogo top, cara Olha isso, mano E tá rodando Belezinha Tá rodando Belezinha, mano Sem travar Sem 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 lag Sem nada Os FPS Tá belezinha Tudo no ultra Como vocês viram Então, mano Tô gostando demais Da minha nova aquisição Dessa minha nova conquista, né Dessa máquina aí Que vocês estão vendo aí Pra mim é uma máquina, né, mano Tem máquinas Muito mais top Muito mais Melhores Que essa minha aí Mas Cara Eu tô contente demais 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 Com 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 o que eu escolhi, né, galera Então É Se já tá atendendo A minha necessidade Pra mim já tá bom, né E lembrando, galera Que quando eu comprei Ele veio com oito Deixa eu sair aqui, ó Com oito giga de De memória, né Memória RAM E Já rodava bem de boa O game, galera Muita gente fala Que quanto mais Mais memória Melhor Fica Fica essa questão De FPS, né Então oito gigas Já não era ruim, mano E agora Eu estou com Eu estou com 16 gigas De memória RAM Olha isso, mano Então essa questão da memória Claro que 4 gigas Eu acho que Com os gráficos Tudo no ultra Ali Coisa e tal Eu acredito que Mano, deixa eu ver Um negócio aqui Eu acho que Eu acho não, mano Deixa eu ver aqui Nas configurações aqui Cadê do caminhão, mano Controles da tela Não Controles da câmera Deixa eu ver aqui A do jogo Não Controles Eu acho que é aqui, ó Vamos ver Eu quero saber do Configurações do câmbio em H Ah, daqui um dia, mano Daqui um dia vai vir o câmbio em H, hein Sensibilidade à direção Mano, tá ótimo do jeito que tá Eu quero saber É o negócio da velocidade aqui do caminhão, mano Sugestão freio de mão É Freio motor Mano, é muita coisa pra gente mexer aqui, ó Controles da tela Deixa eu ver mais pra baixo Da câmera Aham Aham Ué, mano Eu achei que Eu não me lembro agora Aonde é que eu fui pra tirar da velocidade Do O limitador de velocidade, no caso, né Vamos ver aqui, ó Controles do caminhão Aumentar a marcha Reduzir a marcha Mudar para a mesma Sugestão Seu retor de câmbio Liga e desliga o motor Freio de mão Freio de mão Liga o motor Aumentar o freio Reduzir o freio O motor Freio do reboque Aumentar o retardo Reduzir o retardo Engatar Eixo do truck Eixo do reboque Coloquei Diferencial Seta Pisca Modo de luz Faróis Buzina Buzina Ar Sinal de luz Limpador Limpador Aumentar Velocidade de cruzeiro Tá Modo de GPS Painel Abrir janela Fechar janela Ué, mano Será que eu não tenho Será que eu não tenho Ah, aqui, ó Peraí Limite De velocidade Não, cadê, mano Peraí Tela de carga Não Mostrar cena Centralização Automática de direção Teclado Engate Cabos Return Limitador de velocidade Caminhão Ah, tá Tá desativado Já Será que é a mesma Configuração que eu fiz No Eurotrunk, galera Será que fica aqui Pra um American Truck Porque eu não Eu não tinha Mexido em nada Aqui, mano Não tá O limitador de velocidade Tá desmarcado Hum Muito bem Simulação De freios a ar Consumo de combustível Realista Passo de grade Do controle Eu queria ver Aquela Pra gente alterar De Idioma Português Ah, aqui, ó Moeda Ah, USD Ah, não tem A moeda BR Aqui Agora aqui Milho A gente põe Quilômetros Quilos E toneladas Vamos botar, né Melhor, né, mano Galões Americanos Galões Imperiais Deixa assim mesmo, né, mano Já tá bom Vamos terminar Aqui Nossa entrega Aê, galera Botei o Eu boto sempre o consumo De combustível Real, né, cara Pra Pra deixar o mais real Aí do simulador Possível, né Muito bem, mano Ó Botamos ali agora Ué, cara Eu tinha botado Quilômetros por hora Tá, milhas por hora Ali ainda Depois eu vejo isso daí, mano Não sei se eu esqueci De salvar alguma coisa Mano, mas é muito massa Esse clima árido Assim, né Essa parte meio desértica Aqui dessa região, mano É muito doido, cara Eu gosto demais, cara Desse tipo de Dirigir, né, mano Fazer trabalhos aí, ó Jogar nessa questão de Nesse tipo de rodovia De paisagem, né, galera Olha aí, mano Ele Ele ainda tá No limitador de velocidade Eu acho que Opa Eu acho que eu Esqueci de mexer Em alguma coisa, galera Opa Deu B.O. aqui, mano Ó Eita Deu ruim, hein Eita, rapaz Bagaçou tudo Ali o negócio, ó Já Vamos chegando aqui No nosso Dextino final Nossa, mano Não vejo a hora De fazer mais viagem Nisso aqui, galera Vamos continuar, mano Vamos continuar com o Euro Truck Com o American Truck aí Tá muito da hora, mano Muito da hora Você que tá passando aí, galerinha Chegou aí agora Dedio no like Pra ajudar a nós aí Opa É lá pro outro lado, mano E se inscreve no canal, mano Vem dar essa força Pra nós aí, mano Vamos ver O Luca 1 abobado aqui Jogar Esses games tops aí, mano Vamos fazer aqui Nossa Nossa entrada Triunfal Aqui, ó Aê Meu Mano Fazia Muito tempo, cara Que eu não jogava Um jogo assim Sem lag Com a resolução Top Né Com os FPS Mano Show de bola, cara Eu só passava a raiva, mano Naquele on the road Com aqueles FPS Do cão, mano Vamos lá Chegando na empresa Aqui, cara Ó Ó Ó Compa Já pronto Chimarrão aí Vou pegar aqui Eu vou estacionar, né, mano Enquanto não for bitrem Ó Psh Enquanto não for bitrem A gente vai estacionando Ave Maria, mano Vermelho Ferrari ali ainda Ó, mano Ó Ou vermelho Sangue diabético, mano Ó Mê Charia Vamos ver aqui Como é que é O cantinho aqui Ixi, mano Quer ver Que é Ó, mano Os caras pegam pesado Aqui na Nos estacionamentos Aqui, hein, rapaz Me judiou aqui, ó Meu Deus, mano Como é que eu vou fazer Ah, peraí, ó Vamos ver se eu vou fazer certo Isso aqui, ó Mano do céu Acho que eu vou Eu vou ter que Uma outra tática aqui, ó Tô acostumado muito Com o Eurotruck, mano Os caras aqui já pegam Já abusa de nós aí, mano Acho que nós é motorista De 200 anos aí, ó Vambora ali, ó Vou ter que fazer Um outro esquema aqui, mano Até eu aprender Os macetes aqui, galera Ah, eu vou apanhar Bastante, hein Ali, vamos ver Ainda que o baú ali É curtinho, galera Será, ó Será que ele vai passar Ali, garoto Até que não estamos Tão ruim, não, mano Ali Vamos só endireitando Aqui o Freak Line Ó lá, o cara já tá esperando Ali, mano Pra descarregar, viu Essas empresas aqui Que o cara não precisa Esperar muito, não, hein Cadê? Ali Ó o outro aqui já, ó Ó o outro aqui já Dá uma pitada aqui, ó Fora da empresa, mano Cara, que da hora Esses detalhes, mano Nossa, trabalhador ali, ó Dando alongada Mexendo no face Um pouquinho O outro ali cuidando Do meu caminhão A hora que eu bater Ele dá um grito Muito bem, galera Chegamos aí O nosso Dextino Final, meus amigos Mais uma entrega aí Feita, bem sucedida Mano, eu tô Apavorado com Tá lindo demais, mano Tá muito, muito lindo O American Truck Simulator aí Então, galera Hoje a gente vai ficando Por aqui Eu sei que vocês Querem mais aí De Euro Truck Simulator Mais de American Truck Simulator E eu também, né, mano Eu também tô felizão aí Com essas novas conquistas Nossa, esses novos games Que vai entrar na série No canal Então é isso aí, galera Por hoje, né Vamos encostar aqui Ficar por aqui E logo, logo Já tem mais de American Truck Aí no canal, beleza? Muito obrigado E até a próxima Fui!